Vejo o efeito que ele causa em mim Quando segurar a minha mão O que fazer se estou encantada por você? Meu amor é pleno como a luz do sol Que enche de brilho a escuridão Nesse momento o que eu quero é estar com você Você é o dono de algo que Deixa meu corpo sem ar E esse algo me faz querer Que eu sempre tenha você Quando a vida me causa dor A cura vem com o seu amor Eu nunca, jamais, vou te perder Minha linda miragem Minha linda miragem